Salve, salve galerinha do canal de carona, eu tô José, tudo bem com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem, vamos fazer um vídeo gostoso aqui agora, saindo aqui de Divinópolis e nós vamos fazer um passeio aqui na rodovia pra gente ver como está aqui a MG 050, então saindo aqui de Divinópolis, não sei, vamos tentar ver se a gente consegue passar no sinal todinho, todos verdinho, se a gente manter essa velocidade aqui, eu não sei quanto tempo que aquele laço está aberto, a gente vai conseguir, o perigo é isso aqui, as pessoas, ah, mas deu certo, vamos conseguir passar em tudo, vamos ver, tem mais alguns ali ainda, vamos ver se a gente consegue passar neles também, então nós estamos saindo aqui de Divinópolis na Avenida JK, uma AMG 050 e a gente vai fazer um passeio gostoso aqui agora e eu quero que você acompanhe esse trabalho, acompanhe esse passeio e dá a sua nota no final pra ver se você gostou ou não do passeio. e aqui quem está falando com você, José Geraldo, pra você que não me conhece, né, aqui do canal Aventurandos por aí, né, canal de carona com José, fazendo as suas aventuras, seus pequenos passeios e quero convidar, você que já é inscrito no canal, aquele abraço e conta pra mim, você que está chegando agora, como está sendo a sua experiência de chegar aqui no nosso canal, aqui, como você chegou, foi indicado por alguém, conta aí pra gente que a gente quer saber. Esse sinal que a gente parou aqui fica no... aqui na JK, perto onde a gente chama do Corpo de Bombeiros, né, fica bem na divisa aqui com... ali onde tem a divisa, não, a entrada ali para o bairro Manuel Valinhas e aqui estamos nós aqui chegando aqui na Avenida JK, na rodovia, na AMG 050. Vocês estão vendo essa estrutura aí? É um monumento que está fazendo aqui na chegada da cidade, não sei como vai ficar, não vi o projeto, não conheço nada aqui do projeto, vamos ver como vai ficar isso aqui. Passei em cima das coisinhas ali, mas está valendo, é isso aí. Aqui a gente vai para o lado de Formiga, aqui, ó, pista limpa aqui, então vamos nós aqui, ó. O dia hoje está um pouco nublado, hoje sabadão, vou tentar levar esse vídeo para o canal hoje ainda, esse vídeo que eu estou falando sabadão, e hoje realmente é sábado, a tarde, próximo aqui de 16h45, da tarde 15h45, e vamos ver se a gente consegue levar esse vídeo para o canal ainda hoje. Eu iria fazer um passeio hoje na casa dos meus pais, na parte da manhã, mas não deu, estava chovendo, aí eu achei melhor, não. E eu iria fazer os vídeos para o canal aqui na parte da manhã, né, quando eu saísse, se eu tivesse saído, era naquele horário que eu iria fazer os vídeos. Mas aí eu deixei para fazer agora à tarde, vai ser um vídeo diferenciado, tempo nublado, uma temperatura gostosa, e estamos nós aqui. Curtindo essas imagens bonitas aqui que o dia nos proporciona, né? Eu falei no outro vídeo que eu quero fazer um review aqui desse carro, qualquer dia, para mostrar as mordomias que ele tem, como por exemplo aqui agora, ó, vou ligar os contos dele aqui. Estamos aqui a 100 por hora, e a partir desse momento eu não preciso fazer mais nada. O carro faz tudo por mim. Ele, quando eu digo que eu não preciso fazer mais nada, é quando se trata de aceleração, né? Eu não preciso acelerar. Aí, interessante que agora, por exemplo, eu estou numa descida, como vocês viram, ali era uma descida, ele, ele fica ali, aí ele para de acelerar. A gente vê ele parando de acelerar, certo? E nisso que ele para de acelerar, é uma economia boa de combustível. Embora eu considere que quando a gente coloca no piloto automático, ele tem um consumo maior de combustível. quando eu vou trabalhar na cidade que eu trabalho, né? Lá em São, lá em Carmo do Cajuru, eu consigo perceber isso claramente. Quando eu estou com o piloto automático ligado, as serras que tem no caminho, eu não consigo, ele sobe de quarta, com o piloto automático. Cinco pessoas, ele sobe de quarta, ele pede a quarta marcha para subir. Quando eu estou, eu sozinho, ou melhor, quando eu estou eu mesmo fazendo a aceleração dele, ele sobe de quinta. Então, eu imagino que com isso, posso acreditar que ele, que ele é mais econômico quando a gente está acelerando. Entendeu? Explicar que as caras parou aqui não é seguro. A gente não sabe o que aconteceu, mas é fácil de alguém bater nele ali. Então, aí o que acontece? Eu precisei de andar um pouco mais, para acelerar, para passar o caminhão, para passar o motociclista ali, entendeu? Aí eu peguei o acelerador e comecei a acelerar. Na medida que eu não precisar mais dessa aceleração minha, que por conta própria, eu só aperto o reset dele, ele volta a acelerar, sozinho. Aí ele volta para o 100. Aqui, está descendo. Aí eu já vou apertar aqui o reset, o cruise control dele. Aí ele já parou de acelerar ali, porque estava numa descida, e agora ele começa a acelerar de novo, na subida, para manter a casa do 100. Aí eu já vou sair aqui, para deixar o fuscão passar, até porque estão com pressa, eu não estou, quero só passear. e aí é isso aí. Aqui, a velocidade aqui para carros de 110 km, para veículos pesados, como vocês viram na placa, de 90. Então é isso aí. aqui na MG 050, de Vinópolis, centro-oeste de Minas, fica a dica aí, para você que, está passando por aqui, vai fazer uma viagem por aqui, bom que vocês vão, acompanhando isso aqui, para você não ter surpresa. Aqui nós temos um limite, aqui de 80 km por hora, aqui você vê que a gente vai diminuir, que tem um radar, logo aqui na frente, de 60, 60 km, então você, com que você fique atento, na verdade eu acho que, é isso sim, o radarzinho aqui, de 60 km aqui, eu penso que já está trabalhando, já está fazendo os registros, das multas, então é bom que você, fique atento aqui, como meu amigo, Pedro Aguiar, de Belo Horizonte, disse para mim, que iria passar, por aqui, para ir para o interior de São Paulo, e, logo aqui na frente, no quilombo 132, tem mais um radar, então aqui, uma área de segurança, aqui do lado, as pessoas confundem, com a terceira faixa, mas não é, tem entrada e saída, de veículo ali, a todo momento, e aqui nós estamos aqui, e o que eu sempre recomendo, galera, o retrovisor, deve ser monitorado, o tempo todo, até para a gente, você observar os carros, que estão vindo atrás da gente, eu estou nessa faixa aqui, da direita, isso quer dizer, que eu posso, me dar o luxo, de andar um pouco, mais lento, um pouquinho, não posso andar muito lento, mas assim, posso andar aqui, eu imagino, para não atrapalhar o trânsito, no limite dos caminhões, 90, 100 por aí, e, claro que eu tenho que andar assim, mas atento com o retrovisor, se eu começar a atrapalhar alguém, a melhor opção é, é andar mais, para não, não, não exceder o limite, né, da via, mas também não atrapalhar as pessoas, aqui, tem, essa entrada aqui, para o quintino, que, o Honda estava vindo aqui, já passou para lá, que ele vai para o quintino, e temos aqui, um radazinho aqui também, de 60, 60, aqui, 60 por hora, aqui esse radar, então é bom, que a gente passe, por todo esse, esse pedaço aqui, obedecer nesse limite, aqui de 60, essa terceira faixa, ela termina, logo aqui, eu acredito, e logo na frente, aqui, tem um posto de combustível, certo, eu acredito, que essa terceira faixa, poderia sim, ter seguido, até aqui no posto de combustível, olha só, iria facilitar muito aqui, essa carreta aqui, ela vai entrar lá no posto de combustível, está dando seta, tudo, imagina se, que beleza seria, se aquela terceira faixa, viesse até ali, até aqui no posto, esse Fox, vai entrar aqui, onde eu já entrei, muitas vezes com vocês, para mostrar, como que esse retorno, olha o pontão passando, aí do lado, um belíssimo carro, né, você sabe, que eu ando, ultimamente, eu estou andando, num Fiat Línea, 2010, carrinho antigo, mas, bem conservado, câmbio duológico, que muita gente não gosta, por não conhecer, motorzinho, 1.9, 1.9, Ponte Nova, cidade que eu, tem vídeo no canal, falando de Ponte Nova, passando em Ponte Nova, é um carro muito gostoso, e eu fiquei muito feliz, porque o meu sobrinho, o Brunão, o melhor cara, que corta cabelo, no Divinópolis, o melhor cabeleireiro, cabeleireiro, de Divinópolis, aqui, o meu sobrinho, né, e, e ele disse para mim, que ele está com interesse, em comprar um carro desse, e eu vou ficar muito feliz, se vier mais um Fiat Línea, para a família, ele quer comprar um carro manual, ele gosta do carro manual, eu vou ser muito sincero, para vocês, eu troquei, eu tenho sempre o carro, que tem o câmbio, porque eu preciso, eu preciso de ter carro com câmbio, por causa da adaptação, que eu uso no carro, né, mas, não tem nada melhor, do que a gente dominar o carro, passando a marcha, no carro, eu dirigi um Sienna, durante alguns anos, e era câmbio manual, é uma delícia, vocês não fazem, vocês sabem, vocês fazem ideia, assim, e agora, começando a chover, e, é uma delícia, a gente ter o domínio da máquina, passar marcha, essas coisas, assim, e eu, quero, em algum momento, voltar, a ter um câmbio, um carro, nem que seja um segundo carro, para mim, um carro, sabe aquele carro, que a gente tem, para, para lazer, só para uso pessoal, mesmo, assim, para o final de semana, essas coisas, assim, nem que seja assim, mas eu quero voltar, a ter um segundo carro, ter um carro, com câmbio, assim, automático, automatizado, e ter um carro, bom, e ter um carro, aí, manual, para divertir, vamos ver, então, vou encerrar o vídeo, por aqui, vocês já estão vendo, aqui, parado, aqui nessa posição, vou encerrar o vídeo, e muito obrigado, a vocês, que estiveram presentes, até aqui, um forte abraço, e até os próximos vídeos, tchau, tchau.